O exercício 5 da UERJ fala que a água oxigenada consiste em uma solução à causa de peróxido de hidrogênio que se decompõe sob a ação da luz ou então do calor, segundo a equação química. Então está aqui, o peróxido de hidrogênio se decompõe em água e oxigênio. Lembrando que o peróxido de hidrogênio é uma substância caracterizada como sendo instável e por isso que sofre essa reação de decomposição. Em um experimento foi monitorada a quantidade de peróxido de hidrogênio em três frascos idênticos, A, B e C, de um litro de água oxigenada, mantidos em diferentes condições de luminosidade e temperatura. Na condição em que ocorreu a menor, cuidado aqui ele está falando, a menor taxa ou velocidade de decomposição do peróxido de hidrogênio e ele quer saber a velocidade média de formação do O2. Então a primeira coisa que eu preciso identificar onde é que houve essa menor taxa de decomposição para em seguida do peróxido de hidrogênio calcular para o oxigênio. Bom, observando o nosso gráfico aqui que ele fornece, a primeira coisa que a gente tem que atentar é que a curva A está aqui em cima, está na ausência de luz, 10 graus Celsius. Na B, a ausência de luz também é 25 graus Celsius, enquanto na C está 25 graus Celsius, mas na presença de luz. O peróxido de hidrogênio, H2O2, a gente sabe que ele vai se decompor ali em água e oxigênio e ele é, este processo, acelerado na presença de luz ou então de calor. Então quanto maior for a intensidade da luz, aí eu sei que ele se decompõe mais rápido, é uma fotólise assim chamada. Ou então, quanto maior a temperatura, a gente vai ver com mais calma isso mais para frente, maiores serão as velocidades das reações. A gente, nesse momento, não precisava necessariamente dessas informações aqui. A gente poderia nos atentar apenas ao gráfico. Por quê? Quanto maior for a inclinação da curva aqui, ou seja, quanto maior for a derivada, assim chamado, consequentemente eu sei que maior a velocidade. Então a gente consegue entender que quanto maior for a inclinação, até a letra agora inclinou, quanto maior for a inclinação, consequentemente eu sei que também serão maiores as nossas velocidades, quando a gente estiver tratando isso na análise gráfica. Então a partir de um gráfico a gente consegue observar isso. Dá para notar que na curva A nós temos a menor inclinação e consequentemente a menor velocidade. E é isso que a gente vai ter que trabalhar. A gente consegue observar aqui que do início da reação nós tínhamos 24 mols de peróxido de hidrogênio e ao finalizar a reação, ou seja, após um ano, nós temos 22 mols de peróxido de hidrogênio. Então são esses valores que a gente vai ter que trabalhar. Deixa eu reduzir um pouco aqui. Então nós teremos lá. Velocidade média de decomposição do peróxido de hidrogênio, H₂O₂, vai ser dada por variação da quantidade pela variação do tempo. Então nós tínhamos no final de um ano 22 mols e no início lá do experimento eram 24 mols. E a variação aqui, opa, deixa eu só colocar, isso aqui está em módulo, melhorando aqui, beleza? E a variação então nós tínhamos de um ano. Então partimos lá do final zero, inicial, desculpa, inicial zero e no final um ano. Tudo bem? Então nós teremos então 22 menos 24 é igual a 2 mols de peróxido de hidrogênio, H₂O₂, para cada ano. Só que a pergunta dele não está na decomposição do peróxido de hidrogênio, e sim a velocidade média de formação do oxigênio. Então o que a gente pode considerar aqui? Pelo processo estequiométrico, pelo cálculo estequiométrico, a cada 2 mols do peróxido de hidrogênio, H₂O₂, que se decompõem, ele é capaz de formar 1 mol de gás oxigênio. Se nós temos então a velocidade média aqui de 2 mols do peróxido de hidrogênio por ano, em relação a H₂O₂, a gente vai considerar aqui 2 para 1, então a metade 1 mol, neste caso de oxigênio, sendo formado, cuidado que aqui é formação, por ano. Tendo aí 1 mol de oxigênio por ano, nós chegamos na alternativa letra A, de A que fácil. Então está aí, alternativa letra A, marca lá. Beleza? Até mais.